Quais os cuidados que devem ter os motociclistas no inverno? É verdade, o motociclista no inverno tem que se imbuir de um espírito até um pouco militar, tem que ser superior ao tempo e às intempéries, porque ele fica mais exposto ao meio ambiente. Curiosamente, existe aí um paradoxo. Por um lado, no inverno existe um ponto positivo de andar de moto, por conta de que no inverno o motociclista pode estar mais bem equipado, portanto mais bem protegido, no caso de uma queda. Por outro lado, obviamente, por conta do calor, os movimentos são mais retardados e até o uso de um equipamento mais pesado limita um pouco a mobilidade. Sem contar também os outros aspectos, por exemplo, da via, que passa a oferecer em função do ambiente uma série de perigos, e os demais partícipes do trânsito, os demais veículos, que em determinados momentos vão ter mais dificuldade de perceber o motociclista em função da neblina, em função do tempo de exposição solar e de luminosidade ser inferior ao da primavera e do verão. E aí, então, são vários cuidados que devem ser adotados. Muito bom, porque uma geada, por exemplo, um gelinho no asfalto, numa curva, não tem pneu que resista, né? É bem difícil, verdade. Alguns cuidados devem ser tomados, esse é um ponto, né? A via, ela passa a ter vários comprometimentos nessa época do ano. Você falou bem, pode ser a geada, a umidade causada pela própria neblina, a nossa serração, maior chuva, maior volume de chuva, de água. E aí, quais são os pontos fundamentais? O pneu, você já citou. O pneu da moto, Bibo, ele tem uma característica especial, ele é um pneu oval, ele não é um pneu quadrado que nem pneu de carro. Isso é interessante, olha só. Então, ele tende a ter um desgaste superior na banda central. Então, muitas vezes, a pessoa olha pela lateral e percebe que o pneu aparentemente está bom. Mas, na parte central, ele já está bem gasto. Os pneus, eles têm na lateral seis indicações de marca de troca. Ela é sinalizada por um triângulo ou uma sigla chamada TWI. Aquele triângulo indica, no meio do pneu, onde tem os sulcos, uma reentrância, que é o momento que, quando o sulco alcança o mesmo nível daquela reentrância, aquele é o momento de troca. Sim, esse TWI tem em pneu de carro também. É obrigatório em pneu de moto, de carro, de caminhão, em todos os pneus. É obrigatório. São seis marcas. TWI. Curiosamente, são dois milímetros de altura. Não é quando o pneu fica liso. Quando o pneu fica liso, ele já há muito tempo... É o limite? É o limite mínimo, dois milímetros. Para você ter uma ideia, para não se incorrer numa situação de aquaplanagem, por exemplo, o mínimo deveria ser de quatro a oito milímetros. Ou seja, bem acima do que é o mínimo recomendado pelo próprio fabricante. Porque aquela situação do TWI é a mínima para piso seco. Não, e para moto principalmente, eu acho que devia ser no mínimo cinco. Porque moto é bem mais complicado do que estar de carro. É verdade. Depende de uma série de fatores. Porque a moto, diferentemente do carro, depende do equilíbrio dinâmico. São uma série de forças que atuam concomitantemente para que a moto se mantenha em movimento na vertical. Eu costumo brincar, Rabir, que moto e avião, se não acelerar, caem. É o princípio fundamental. Se não acelerar, cai. Bem interessante. O gêmeo e a fera, ele recebe tudo de votos.